não é capaz de dar graças a Deus amanhece o dia daqueles preguiçados saem para trabalhar a noite que Deus se deu os anjos de guardar o Senhor está contigo agradeça a Deus a Deus e seja agradecido esse demônio de falência cuida e miséria pessoas que trabalham bem bem mas tem uma área da vida tem um espírito de miséria que condiciona, que aprisiona a pessoa não prospera no mundo as vezes até enriquece eu estava com um amigo de infância ele falou assim vou te fazer uma pergunta você é meu amigo você é um cara rico mas em todo esse tempo o seu irmão falou tão bem eu não sou rico e nunca quero ser eu sou próximo qual é a diferença o rico ele acumula riqueza ele acumula bem os tesouros e usa aquilo do seu próprio do seu próprio bem está a prosperidade você diminui a fartura que você está e reparte com o sétimo o olho abençoa o outro lado o da frente que traz semeia e você multiplica aquilo nunca acumula você não é uma represa você é um rio que flui no coração que nos mostra os homens que tem um lidar então a prosperidade que está na nossa genética que Abraão foi próspero Isaac que nós vimos aqui foi próspero Jacob foi próspero e você é próspero no nome de Jesus amém amém amados tem espíritos que agem na área do seu relacionamento sua família está sempre brigando sempre contendo reúne até em velório briga 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 a festa que dia não acontece bem a passagem do ano da tarde daí a forma que desce aquela bagunça e é possível que dentro do seu vivo familiar existem amizades grilhões que prendeu que amarrou alguém de lá e você daqui parente lá e daqui e vocês não tem alegria de estar junto porque existe um clima de amizade demônios espírito de amizade com o tempo a palavra diabo diabo é aquilo que semeia com o tempo e toda semeia toda dá fruto e tem gente que tem também na área relacional uma vida sentimental parece que é uma pessoa vizinha a mulher se produz vem do livro para a casa de Deus vai correr de encontro reencontro para a escola do livro escola do vencedor passa o meio de irmão ninguém vem e 25 30 anos meu Deus irmãos tem que ver irmãos prendem um espírito de solteirismo que não deixa a Bíblia diz não é bom como esteja só e o diabo vai lá contra o plano para gerar solidão a pessoa fica com medo você vai quando casar hoje só tem você perto de Jesus a espiritual seu devocional você está bem está bem despertado começa a ler a língua suas pálpebras pesa uma torna começa a bocejar começa a orar a sua mente passagem passagem dos poderes do infinito do nada e sobra quando você se pega você nem sabe o que está falando com Deus mais um espírito vai trancou sua vida devol sua vida vai ler a Bíblia não entende nada dá um sono pesado é a vitória da Bíblia seu espírito não quer deixar você ter a inalação da palavra a palavra de Deus é uma retrativa e um sateia a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho a palavra de Deus é consola é conforto é vida é plano é emoção é graça é alegria e os demônios vêm para roubar a sua alegria e o corpo a palavra do seu coração gente que no mundo não consegue memorizar um versículo da Bíblia porque está com a mente humildade são espíritos são demônios que interagem com a agricultura sei lá no índio são amnésias pessoas que acabaram eu estava no encontro uma vez na porta segura me deitei comecei no domingo eu sou um pastor deitou percebi que eu estava já cobrindo como um sol duas horas da manhã sentou na cama do pastor de Deus o que foi? eu tomei o meu negócio mas como é que eu vou saber se eu não tomei o meu negócio se eu não tomei o meu negócio aí eu falo você viu se eu tomei o meu negócio eu falo cada um do rapaz vai não guia não deixa o que faz como é que o cara não tomei o meu negócio esqueci tem gente irmãos que vai para a cozinha para pegar o meu negócio meu Deus o que eu estou fazendo esquece eu não digo que esses brancos também que está assim um ponto certo mas uma rotina uma tristeza depois de duas semanas uma indisposição aquela falta de virtude de levantar cedo o que o brasileiro fala em vez de dizer no fundo do meu trabalho você é minha vida eu vou ganhar meu dinheiro ele levanta e fala você vai para a guerra uma luta uma batalha irmãos o trabalho é benção o seu trabalho é benção é ali que você tira o sustento dali que Deus se dá o olho e a praga mas nós já nos acostumamos com isso as remórias a beleza o que vive então mora vai descansar logo vai vai para o seu funeral limitações irmãos na área moral meu Deus eu vou tocar agora tem nome que põe um hotel mudando na cabeça quando eu vejo uma mulher que tira a mão com os meus olhos e mulher também possuída por espírito como agir aqui pornografia que é nerd filmes malícia dolo mastimação homossexualismo sabe como é que o demônio que é homossexualismo na geral homossexual ele entra pela primeira pessoa do segundo ele não diz você é homossexual não ele planta uma semente tão bem plantada que diz assim na brinde eu acho um sobrenome é assim que começa eu acho um sobrenome um dia não vou jogar espacinho vai que cola aí eu acho que eu sou eu já desculpeciava já eu já desculpeciava nisso você era virado agora eu tenho certeza porque aquela voz não era o meu não me conheço mas é a deus depois a pessoa conserta ele joga acidente e conserta a palavra da lei de cada coração umas grossas femininas lindas apaixonada porque vendo as sementes eu acho que eu tenho preferência com meninos aí a mulher colou e hoje aqui em Brasília não aqui não tem virado não tem homossexual mas por onde eu tenho lá deus eu comecei um trabalho chamada chamada pardos lá na comunidade assistência terapêutica de orientação sexual meu deus aí eu fiz um chamado meu deus apareceu tanta gente são sugestões eu tenho sido bovardeado eu sou homem sei o que eu sou mas o diabo tem que tentar confundir minha mente confundir minha alma eu quero claração moças lindas femininas chegaram e eu não vou fazer a terapia eu não vou ficar aqui nesse trabalho que o senhor está fazendo até o mesmo menino e velho eu quero casar com o homem eu sou mulher eu quero ser feliz para gerar filhos porque isso em casa a omissão do pai é terrível meus filhos na medida que eles foram crescendo eu disse meu filho você é um homem você é macho meu filho meu filho Deus vai casar com uma moça você vai casar com uma moça e nós parece idiotice mas onde os três estão casados bem casados você faz o filho estão felizes e a minha filha minha filha você é menina você é mocinha você vai casar com um homem sabe por que? não é uma construção os jovens chegam lá e começam a vestibular não sabem se é para medicina se é para engenharia se é meu Deus eles ficam confusos eu já conto uma história aqui das faculdades que eu fiz vestibular que eu prestei eu nunca tive orientação mesmo se eu fiz três de idade eu ia fazer a parte de novo acabou mas três ficaram prontas tem gente que carrega estrela do coração e não se abre com ninguém quando eu disse que é bom ter um pastor porque o pastor precisa ouvir essas coisas e eu vou a mão na sua cabeça e te libertar quantas vezes eu fui liberto na minha juventude eu estou passando de pensamento depois da minha cabeça e eu chegava e dizia olha eu estou pensando isso está passando por isso eu chorava eu dizia eu me sinto imundo eu me sinto inadequado eu não posso levantar as mãos e adorar a Deus porque quando eu pego na casa eu venho para a igreja e eu levanto as mãos e eu tenho escrito assim eu importo você não tem direito de adorar a Deus então eu precisava ser liberto eu precisava confessar confessar e depois nossas culpas uns aos outros para que sejais sarados sarados devem ter